Existe um jogo no estilo Beat'n'Up que marcou a minha vida no cenário dos games, e esse jogo foi o Final Fight. Não só por sua história, mas também por seus personagens cativantes, que muitos conhecemos. Haga, Cody e o Badass Guy são a marca da franquia Final Fight, mas não foram só eles que conseguiram esse feito. Outros personagens como Poison Rolento são bem conhecidos, e entre eles está Sodom, também conhecido como Katana. Sodom é um cara americano, fascinado pela cultura e filosofia japonesas, e ele se identifica profundamente com a cultura do Japão. Sendo um membro do alto escalão da gangue Madgea original, e responsável por comandar a gangue Madgea da área do metrô de Metro City. Após a queda da Madgea, Sodom tenta trazer a gangue Madgea de volta. Você curte a franquia Final Fight? E o Sodom? Então você está no lugar certo, porque hoje iremos apresentar as 7 curiosidades sobre Sodom, o japanófilo da franquia Street Fighter e Final Fight. Mas antes disso, peço a ajuda com o seu like e inscrição caso não seja inscrito, para nos ajudar a chegarmos a nossa meta de 5 mil inscritos. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Então, sem mais enrolações, vamos nessa! Origem do seu nome O mundo da música está repleto de referências e influências, e o universo de videogames não é uma exceção. Uma curiosidade interessante é que o nome do saudoso Sodom foi inspirado em uma banda alemã de thrash metal criada em 1981, conhecida como Sodom, que foi uma grande influência para a cena de black metal dos anos 90, e para o metal extremo em geral. Os desenvolvedores eram grandes admiradores do heavy metal, que estavam em alta na época e decidiram homenagear a sua paixão pela música. É massa ver como a música pode transceder gêneros e mídias, deixando sua marca na cultura de uma forma única e impactante. Um bom exemplo disso são os personagens da franquia Guilty Gear, que são, em sua maioria, inspirados em bandas de rock. Outra coisa curiosa é o seu nome Katana, como falei no início do vídeo. Bom, ele foi renomeado para Katana nas versões do SNES norte-americana e europeia do Yii Final Fight e Street Fighter Alpha 2, devido a problemas de nome. Sodom foi definitivamente um dos meus vilões favoritos no Final Fight. Ele era um chefe difícil de derrotar no início, e fazia você respeitá-lo sendo tão brabo ao ponto de ser o único chefe no primeiro Final Fight a não chamar capangas para ajudar. Até hoje, ainda passam alguns apertos quando o enfrento. Será que ele vai aparecer com suas katanas no Street Fighter 6? Apesar de só ter aparecido como participações especiais, como nos cenários de Street Fighter 4 e 5, por exemplo, já está mais que na hora para a volta do Sodom. Metro City vai ser bem retratada no Street Fighter 6, e esse é o momento para que ele apareça novamente. Vocês não acham? Comenta aqui embaixo. Semelhanças a Yoshimitsu Tekken é uma franquia consagrada e com personagens marcantes, não é verdade? No meio desses personagens existe um samurai muito conhecido intitulado de Yoshimitsu. Vocês sabiam que o Sodom compartilha algumas semelhanças com o famoso Yoshimitsu? Os dois usam armaduras e máscaras inspiradas em samurais, e ambos usam duas espadas em combate, embora o Yoshimitsu nem sempre tenha usado duas espadas em combate. Além disso, ambos aparecem em dois jogos diferentes, Sodom no Final Fight e no Street Fighter, e o Yoshimitsu em Tekken e Soul Calibur. E os dois também têm uma personalidade séria e determinada, mas muitas vezes deixam uma impressão bastante pateta e cômica. Em sua citação de vitória contra Yoshimitsu em Street Fighter vs Tekken, Poison diz que ele lembra Sodom. Além disso, no mesmo jogo, uma das fantasias de troca mostra Rei Hashimishima vestindo uma armadura de samurai e um capacete muito parecido com o de Sodom. Uma grande diferença entre os dois é que Yoshimitsu na verdade é um verdadeiro japonês, enquanto Sodom não é. Apesar de não ter nascido no Japão, o fato do Sodom ter admiração pela cultura japonesa é bem interessante nos jogos de luta. Ele é japanófilo Você já tinha visto ou ouvido o termo japanófilo antes? Acho que você achou estranho ao ver esse nome no título do vídeo, não é mesmo? Na verdade, japanofilia é a apreciação e o amor pela cultura por histórias japonesas. E o Sodom é 100% japanófilo. A representação de Sodom como japanófilo pode ser vista como semelhante ao estereótipo de um uyabu, que é um termo idêntico ao japanófilo. O uyabu é uma pessoa que quer chamar a atenção tentando fazer o máximo possível para que todo mundo à sua volta saiba que ele gosta do Japão. De qualquer forma, o estereótipo do uyabu é frequentemente visto como negativo e ofensivo, pois sugere uma apropriação cultural não autêntica e até mesmo uma falta de respeito pela cultura japonesa. Apesar do Sodom ser um pouco atrapalhado, como por exemplo, ele escrever na frente de sua roupa o kanji-shi, que significa morte, errado, que acabou saindo com o significado perdido, o respeito que ele tem pela cultura japonesa, é interessante. Sodom e Gomorra No famoso anime de Street Fighter 2, Victory, que muitos assistiram no SBT, existe um personagem chamado Sodom, que trabalha com Gomorra, sob as ordens de Bison. No entanto, não há confirmação oficial se esse personagem é o mesmo Sodom de Final Fight, antes de se juntar à gangue Madgeia. Algumas pessoas especulam que o Sodom em Street Fighter Victory pode ser uma versão alternativa do personagem que pode ou não ter uma história de fundo semelhante à do Sodom do Final Fight. É importante lembrar que, muitas vezes, as adaptações de animes e mangás de jogos de luta têm diferenças em relações à história original dos jogos para fins de dramatização e desenvolvimento dos personagens. Portanto, embora haja um personagem chamado Sodom na série de anime Street Fighter 2 Victory, é difícil dizer se ele é o mesmo personagem da série Final Fight ou uma versão diferente. Vale lembrar que o nome dos dois é uma forte referência às cidades de Sodoma e Gomorra mencionadas na Bíblia. Sodom deveria ser o chefão no Final Fight 2. Final Fight 2 não foi um jogo tão aclamado da franquia e muitos o consideram como o pior jogo da trilogia. Mas será que com Sodom por trás da trama do jogo e ser o último chefe deixaria o jogo mais interessante? Sodom deveria ser um dos líderes do Final Fight 2, já que foi ele quem escalou Reto como o líder do Madgeia, de acordo com seu enredo. Depois de reformular a Gangue Madgeia, Reto usou a sua nova posição de poder para executar várias atividades criminosas em toda a Ásia, buscando vingança pela morte de Belga e o colapso da Gangue Madgeia, devido à ausência de Sodom. Acredita-se que ele renunciou temporariamente à sua função na Gangue Madgeia? Talvez seja por isso que o Sodom foi o primeiro personagem do Final Fight a aparecer na série Street Fighter Alpha. Referência em seu cenário em Street Fighter Alpha 2. Street Fighter Alpha 2 foi o jogo que mais joguei da série Alpha. Nunca fui muito bom jogando com Sodom, mas acho ele um personagem interessante e que tem um dos cenários mais bonitos do jogo. No jogo, o caminhão ornamentado do fundo é uma homenagem aos caminhoneiros extravagantes da série de filmes japonesas Toraku Iaro, também conhecida como Trucker, que foi popular no Japão durante os anos 70 e 80. A série de filmes seguia a vida de caminhoneiros japoneses que viajavam pelas estradas do Japão em seus caminhões personalizados enfrentando uma série de desafios e aventuras. A inclusão dos caminhões em Street Fighter Alpha 2 é uma referência divertida e nostálgica para os fãs da cultura pop japonesa. A título de curiosidade, no PS1 e PS2 existe uma franquia de jogos chamada Art Truck Battle, e no jogo você controla e customiza os seus caminhões nessa mesma pegada do caminhão do cenário do Sodom. E as músicas do jogo são uma marca registrada. Se você curte jogos de corrida e é um fã da cultura japonesa, eu recomendo esse jogo para você. Caso nunca tenha jogado ele, é claro. Rivalidade contra Gai Sodom é conhecido por se autoproclamar o arqui-inimigo de Gai, após ter sido derrotado por ele no primeiro Final Fight. Sodom nutre um profundo ressentimento pelo ninja brabo do Bushin Ryu e deseja vingança. Ele acredita que vencer Gai seria sua maior conquista e faria com que seu nome fosse temido em toda a cidade. No entanto, Gai não parece levar a sério muito Sodom, considerando-o apenas um pequeno aborrecimento. Apesar disso, Sodom mantém o seu ódio pelo ninja e continua a buscar uma chance de derrotá-lo. Embora ele seja um vilão, é possível ver o Sodom com um certo respeito pelo Gai, como um guerreiro, habilidoso e um digno adversário. Realmente, bater de frente contra o Gai não é pra qualquer um, não é mesmo? Mas e você? Acha que o Sodom finalmente vai conseguir derrotar o Gai e conseguir a sua vingança? Comenta aqui embaixo. Você acha que ele vai dar as caras no Street Fighter 6 aí como possível DLC? Comente aqui já embaixo. Peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Nos ajude a bater a meta dos 5 mil inscritos. Somos um canal aqui pequeno, estamos tentando ganhar um pouco de relevância nesse nicho de jogos de luta e jogos em geral aqui no YouTube. Então nos dê essa força, você se inscrevendo aí nos ajuda bastante com isso. Eu só preciso se inscrever, é de graça. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!